Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vivi Alves, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixa seu like, seu carinho nos comentários. E o vídeo de hoje, gente, tem uma receitinha aqui maravilhosa pra vocês. Esse bolo de laranja aqui, perfeito, gente, pra você tomar com esse cafezinho. E no final, gente, tem alguém que eu vou desafiar pra fazer esse bolinho, tá certo? Oi pessoal, vou ensinar aqui pra vocês a fazer um bolo de laranja, tá? E essa laranja, ela é com casca, gente, fica uma delícia. Vocês vão gostar muito, muito mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho duas laranjas cortadas, aí eu tirei essa parte aqui, onde fica aquele talo em branco, eu tirei. Tirei semente também e tá tudo cortadinho assim, ó, bem lavadinha, tá? Então, aqui, duas laranjas, cinco ovos, aí aqui vai ser uma colher, a tampinha, né, do fermento em pó, cinco xícaras de farinha de trigo, uma xícara não cheia de óleo e aqui temos duas xícaras de açúcar. Então, o que a gente vai fazer? No liquidificador, você vai colocar as laranjas e cinco ovos, o açúcar e o óleo. Você vai bater esse aqui primeiro, aí depois que você vai colocar o trigo, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Prontinho, gente, ó, já bateu bem, ele fica esse pedacinho verdinho, né, que é da casca. Aí aqui eu coloquei já a farinha aqui na bacia, né, peneirei ela pra ficar melhor e você vai adicionando e misturando. Vou misturar aqui, já que eu volto com vocês. Então, gente, já misturei bem, olha só como que ficou essa massa, perfeita. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar essa tampinha aqui, né, de pó royal. E vai misturar, tá? Já que eu volto com vocês. Misturei já bem o pó royal, né? Aí, ó. Gente, é uma massa muito bonita. Muito bonita mesmo. Então, agora vamos colocar aqui. E ela fica uma massa muito bonita, né, gente? Agora me diz aí, de qual estado você está vendo essa receitinha aqui? Deixem nos comentários. Tá bom? Então, gente, já coloquei aqui na forma, já vou levar ao forno pré-aquecido, tá? Ele vai assar de 35 a 40 minutinhos. E quero desafiar ao Rian a estar fazendo essa receitinha aqui também, tá, Rian? Gente, o Rian é filho da Natália, do casinha da Natália, né? Eu já desafiei o Paulo também a fazer uma receitinha. E agora eu vou desafiar ele a estar fazendo essa receitinha aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E quero aproveitar pra mandar um cheiro, tá? Pra sua mãe, Natália. Pro seu pai também. Pra você e pros gatinhos seus. Seus filhinhos de quatro patos aí, tá bom? E que Deus abençoe muito você. E eu amo demais vocês, viu? Você é uma família que mora no meu coração. Então, vamos levar pra assar, gente. Porque ainda eu vou fazer o cafezinho pra acompanhar. Já coloquei pra assar, tá bom? 40 minutinhos a 180 graus. Bolinho assado. Agora eu vou desenformar aqui. Olha só, gente. Agora eu vou virar ele direitinho. Olha como ficou lindo. Agora, gente, nós vamos cortar aqui. O bolo maravilhoso. Muito fácil de fazer. Já quero ver o Rian preparando esse bolo. Tirar aqui. Olha. Que maravilha. Colocar aqui no prato. Mostrar aqui assim. Tá bem quentinho, ó. Maravilha. Né? Então, tá aqui, Rian. Espero que você faça essa receitinha. Que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E ele fica muito macio. Muito gostoso mesmo. Tá bom? Um cheiro no seu coração. Um cheiro no coração do seu pai. De sua mãe. De sua avó. De seu avô. De todos vocês. Então, essa aqui é a nossa jantinha de hoje. Está uma delícia mesmo, gente. Cheiro no coração. Cheiro no coração.